Fala Fé, Chugueda, exatamente, mais um Durval Responde, sim, estamos atrasados, eu vou explicar o porquê, mas antes eu vou fazer um Milton Neves, 2MT, camiseta luxo, esse aqui é o modelo novo que eu recebi, veste animal, o link está aí embaixo, Durval Careca, tudo gigante, caps lock junto, 10% de desconto, você vai lá no cupom de desconto e coloca, Durval Careca gigante, entra no site, escolha sua camiseta, por favor, só tem modelo animal, certo, eu fico bonito com essa camiseta, você pode ver, e eu não tenho nada de elegância e charme, porém, eu fico requintado quando eu coloco esta peça em mim, Felhos, dia 1 agora, Durval Careca, Capo Ava, segunda edição do curso, pela XMotoX, aguardo você, você tem 4 dias dentro para se inscrever, dá tempo, vamos, vai ser animal, preciso de você, você consegue? Estou te aguardando, tá bom? Então tá bom. A pior coisa que tem, é quando acontece de você virar exceção, onde não precisa, meu canal de 2006, eu posto o vídeo desde 2012, estava 4 anos filiado a uma network, beleza, resolvi quebrar o cordão umbilical e ir por mim mesmo no AdSense, Aí que eu me fudi. Por que, Durval, o que aconteceu? Bom, eu cheguei lá para fazer o cadastro, pediram um site, aí fui pegando as dicas, tal, não sei o que, caí no dicas para youtubers deles mesmo, inclusive tem uma mulher lá que ensina, ela aparece, uma professora de filosofia do Paraguai, faz super certo lá, usando a URL do canal, www.youtube.com.br, UZ, barro canal, entra lá, Gazurazo, Jeff Yancolini, entra lá, Pumbapá, pronto, lindo. Aí eu falei, caraca, eu devo ser um acéfalo, porque eu não consigo. Aí eu mandei e-mail, né, porque depois de ver tudo aquilo lá, que você fica pelo menos umas 4 horas para tentar achar o suporte deles ali, porque você vai avaliando, tal, não sei o que, você fala, não, não é possível, eu vou conseguir resolver. Aí você manda e-mail, eu mandei 10. Tive a resposta que no meu caso é necessário eu ter um site. Aí eu mandei lá os prints e falei assim, pô, mas todo mundo consegue, mas no meu caso tem que ter um site, um blog, o pau deve estar alinhado à esquerda dentro da cueca e aí eu sou necessário a respirar 10 vezes antes de logar. Então eu estou esperando isso acontecer, estou sem monetização e inclusive eu também estou com dificuldade de upar vídeos. Então eu vou ver se esse aqui vai subir legal. Eles estão resolvendo, eu estou no aguardo, pediram 7 ou 8 dias úteis, deve ser um caso muito difícil de ser resolvido. Então vamos dar esses 7 ou 8 dias úteis. E enquanto isso nós vamos de Durval Responde. Então vai, Lucas Rodrigues, vamos no escuro. É uma magna carta. O assunto é Durval Responde, CBR250R, a dúvida. Fala Durval, tudo bem? Maravilhoso. Maravilha total. Não, é sério, estou bem. Bem pra caralho. Parabéns pelo canal. Acompanho faz tempo. Felicidade de te ver nos acelerados também. Muito obrigado, filho. Eu também tenho alegria de estar lá e mais alegria ainda quando eu recebo esta felicitação por e-mail e quando vocês fazem um barulho lá que é importantíssimo e eu dou risada demais com isso. Mas vem aqui. Eu tenho uma CBR250R com 22.000 km e tenho 3 dúvidas. Poderia ser 4, 5, 6, mas você mandou só 3. Bom. Troquei os pneus por uns médium. Eu poderia parar este e-mail aqui, mas eu vou continuar. Crise sem dinheiro, entre parênteses. Eu gostei deles, pois estão durando bastante. Traseiro com 12.000. A durabilidade, você sabe que quanto mais durável, menos qualidade, né? Você sabe como é que é, mas tudo bem. Só cuidar nas curvas e em dia de chuva. Tranquilo. Mas antes de trocar, ela chegava fácil aos 160 e dava 172. Depois que eu troquei pelas mesmas medidas, aliás, ele não rende mais. Chega com certa dificuldade aos 150. E raramente passa disso. Eu notei que, apesar das especificações serem as mesmas, ele até colocou aqui, eu pulei 110 e 140, ele parece ser um pouco mais alto que os originais, que era de uma marca Diabo tailandesa. Deve ser Piré e Diabo, eu não sei qual que é o pneu que vem da CBR250 original. Enfim. Inclusive o dianteiro raspava no paralama e acabou quebrando até. Aí eu troquei o filtro de ar achando que poderia ser isso, mas não adiantou. Será que é pelos pneus maiores? Você percebe aqui que foi uma dupla. Foi uma, foi uma, ó, você teve um lucro aqui maravilhoso, não é verdade? Então é um pneu que dura 12 mil, mas não faz curva, no dia de chuva você tem que tomar cuidado. Na aceleração você se fode, ele quebra o paralama dianteiro, você troca o filtro de ar achando que é isso e os pneus, e ele é maior mesmo nas medidas originais. Ou seja, que beleza, maravilha, foi uma excelente, foi um lucro sensacional. Existe uma receita pronta, faz o teste em uma coisa diferente, não no pneu da moto, entendeu? Eu acho que pneu, pastilha, fluido de freio, hora de motor ele não tem que ser testado, ele tem que saber ser usado já o que presta. Faz teste tipo numa capa de branco, num espelhinho que não vai influenciar tanto, numa manoplinha, entendeu? Acho que isso aí você pode ficar testando outras coisas. Mas pneu, velho, pneu é muito importante pra moto. Enfim, você falou aqui que ele não chega dos 150. O pneu se ele é maior, provavelmente ficou mais rente no paralama. Quando você pega buraco, alguma coisa, alguma imperfeição, mesmo pedrinha, tal, não sei o que, enrosca ali e arrebenta. Pode sim, de fato, ter sido um dos fatores. Se ele ficou maior que o original, por exemplo, quando eu andava em Interlagos 1543, ela são pião 15 e coro a 43, no Michelin 180, 55 e traseiro eu ficava tesão. Quando eu usava a Pirelli 180, 60, que o perfil era maior, eu tinha que usar a 44, que dava a mesma coisa da 43. Porque como ele fica maior, ele alonga a moto. Se ele alonga a moto, e pelo que eu li um pouco desta moto, ela não tem a sexta marcha tão expressiva, ela estoura bem na quinta, mas na sexta é só para dar uma aliviada, talvez não está tendo força para empurrar onde chegava antes, porque o pneuzinho menor, ele é mais luxo. Então, isso pode ser, sim, um problema aí, questão da medida ser maior, porque uma moto com 22.000 km, ela ainda é nova, para estar com o motor mais fraquinho, tá? Na minha opinião. Então, eu chuto o pneu ou gasolina ruim. Faz o seguinte, coloca uma pódio nela e faz o teste, vê se ela consegue um pouquinho mais, tá? Isso aí você pode também ter um problema de gasolina aí, que você está usando, não sei o que, mas o pneu um pouco maior, ele deixa a moto mais longa, tá? Ah, mas mais longa significa mais final. Sim, significa mais final, desde que ela tenha força para empurrar. Então, tem isso aí também. Mas, porra, velho, pelo que você está me falando aqui, chuva você não consegue, na curva não vai, quebrou o paralama, trocou o fio lá, pô, velho, para, volta para o original. A segunda dúvida. A sexta marcha dela não tem quatro na força. Quer dizer, eu respondi, acabei respondendo a primeira dúvida, é só a segunda dúvida aqui. Porque eu lembro quando essa moto lançou, eu li algumas coisas, eu comprei a revista das duas outras, não sei o que, e eu lembro que falava que a marcha, a sexta, era um alívio dessa moto. Mas, não sei o que, eu fiquei interessado porque seria uma concorrente da ninjinha e uma monocilíndrica contra duas cilindros, não sei o que. Foi uma moto que me chamou a atenção pela aparência em si. Mas vamos aqui, vamos lá, vamos lá, senão eu vou ficar capaz de acabar o contexto na terceira. Principalmente em baixas rotações, se eu diminuir o pinhão para... Então, pera, calma, calma aí. A sexta marcha dela não tem quase nada de força. Legal. Principalmente em baixas rotações. Se eu diminuir o pinhão para ganhar mais torque, ela poderá render um pouco mais de força na sexta. Uma pergunta. Sei que diminuindo o pinhão perde velocidade final, mas no caso dela ganhando mais força na sexta, ela não vai render mais velocidade também? Bem, eu acho que não, porque a velocidade de painel pode até que fique maior no painel. Inclusive isso aqui que você está falando deve ser painel, não deve ser GPS. Se você colocar lá o pinhão, vai dar mais velocidade de painel, mas certeza que no real dá menos, porque ela empurra mais, porém ela fica mais curta. Então, se você empurrar, talvez a sexta dela fique um pouquinho mais esperta. Você pode fazer esse teste, se você não fica espancando a moto muito lá em cima, usa mais no urbano, pode colocar um pinhão 15, ela fica mais espertinha assim. Mas que você vai ganhar mais final com ela, vai ganhar só de painel. Certeza que GPS não. Pode até baixar um aplicativo no celular, põe lá e fala. Depois me manda um e-mail e fala assim, puta, eu coloquei lá, anda com ela assim, vai. Põe o pinhão, põe o GPS e você vai ver que vai andar para trás. Apesar do painel dar mais. Então, eu acho que não, com um pinhão mais curto você não vai ganhar mais final, você vai ganhar mais torque. A terceira pergunta, e última, juro. A moto com 22 mil km, nos primeiros 15 a 30 minutos andando, quando está mais frio, eu moro no Rio Grande do Sul, a embreagem dá uma raspada nas reduzidas ou então na saída em primeira, em subidas. O mecânico falou que basta trocar os discos de embreagem e isso resolve. Mas achei que os discos deveriam durar uma maior quilometragem. Malandro? 22 mil km, você quer que essa porra dessa embreagem dura quanto, filho? Fala pra mim. Mas tudo bem, vamos lá. Tem uma indicação de marca para os discos de embreagem? Já que essa moto é importada e tudo original dela é muito claro? Tenho. Você vai comprar original, senão você vai fazer igual a cagada que você fez com um pneu. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Paralelo, não presta. Paralelo. O paralelo é igual o remédio genérico. Vai se tratar de uma doença, de uma osteoporose, com um medicamento genérico, você vai ver onde você vai. Paralelo é a mesma coisa, é uma enganação no seu bolso. Você acha que você está fazendo barato? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, 90% do barato sai caro. Você está na terra do oba-oba, irmão. A terra do malandro. Não faça isso. Compre original que a durabilidade vai ser igual aos 22 mil que você teve até hoje. Pô, tem gente que troca até antes isso aí. Tudo depende de como você vai. Então você troca pelos discos originais dela pra você não ter uma surpresa igual você teve nos Chespion. Beleza? Então é normal, tá dando aquela... Eu disse que eu já fui pro saco. Já deu uma diminuída. Então tá sambando lá dentro. Tá bom, filha? Eu espero que tenha te ajudado. E tamo together total. Gabriel Vaguete. O Gabriel Vaguete também é uma CBR 250R. Olha aí, ó. Hoje é o dia da CBR 250R. Fala duro, vai querer sua opinião sobre a Honda CBR 250R. Muitos falam ruim, outros falam bem. Gostaria de saber se vale a pena comprar em pena 2017 por 10 mil, mesmo sabendo que é difícil vender depois. Abraço e vejo todos os seus vídeos. Você ia me perguntar se é difícil vender depois uma moto que compra. Eu já falei em alguns vídeos que eu nunca comprei em moto pensando na revenda. Mesmo porque se eu quiser aplicar hoje alguma coisa pra ver o benefício e revender mais pra frente, ou você vai pra Bolsa de Valores e acerte muito bem as suas ações, ou você vai pra agronegócio. Você, se não for uma revenda, você não ganha dinheiro vendendo. Tá bom? Ah, mas demora e perde muito. Se você já tá pensando em comprar um negócio pra vender, é melhor você nem comprar. Tá? Então é isso aí. Eu compro moto por tesão e pelo que eu gosto. Eu não compro pra saber se vale a pena ou não, o que o outro e o outro acham. Entendeu? Já começa por aí. Porque gosto é igual o cu. Não é? É um velho ditado antigo, mas ele vende muito bem. E cada um tem o seu. Uns são magos, outros são mais hedon, outros são fordos, outros tem serulite. Todos quase tem estrias. Quanto a minha opinião, opinião, sobre esta moto, eu nunca andei em uma. Quando eu li sobre esta moto, eu vi que era uma moto que ela veio pra confrontar a Ninja 250 na época. E uma das coisas que ela era muito boa em relação a Ninja era a questão do torque. Porque a Ninja 250 até 5 mil giros, 6 mil giros, não tinha ninguém. 5 mil giros, inclusive. Então, esta moto, ela era muito mais legal de se tocar, porém, em viagem alta, tal, não sei o que, depois da terceira, quarta marcha, tal, os dois e o bicilíndrico falam mais que o monocilíndrico. Então, aí a Ninja passa e despacha e vai embora. Como que você vai usar esta moto? Tudo depende. Quem tem esta moto, gosta. Eu não vi ninguém reclamando desta moto aí. Eu acho que o final dela é menor, sim. Mas, em compensação, se você também analisasse as fotos das duas motos, o posicionamento dela é mais confortável. Monocilíndrica, privilegia o torque. Então, ajuda na questão de sair de farol, na questão de um corredor, na questão de engatar menos marchas pra poder ter um motor mais vivo. A aparência dela e o painel, eu acho muito bonito. Inclusive, mais bonito que a da Ninja 250. Eu não estou comparando a 300, porque o projeto foi com a 250. Todas as motos saem em atualizações. E essa não teve atualização, mesmo porque eu não sei nem se está mais em linha a moto. Me corrija se estiver errado. Eu acho que saiu de linha. Então, a atualização dela ficou na época que foi lançada. Eu acho a moto mais bonita. Acredito que, por ter carenagens, toda moto tem carenagem. Se for ao solo, é uma bica. Não sei de manutenção dela. Poderíamos até jogar no Google aqui, mas vou deixar pra você. Não sei. Você pode jogar no Google e ver. Mas como você falou que uns falam bem, outros falam mal. Deve ter cara que falou alguma coisa. Deve ter cara que falou bem. Eu acredito que a moto deve ser boa. Se você gosta, quer uma motinho, que tem uma posição confortável, tem uma carenagem bonita, tem um painel legal, tem um final que vai bem. Pô, teve o brother falando que vai 170 ali. Eu acredito. Podemos até colocar vídeo no YouTube aqui, pra ver top speed lá. Eu acredito que ela deve chegar nos 170, assim. De painel, não de GPS. GPS precisa ver. Cara, eu teria uma. Se você gosta, eu teria uma. Vai que vai. Essa é a minha opinião aí. Daniel Paulo da Rosa. Duas perguntas em um só e-mail. Fala félio. Duas perguntas. Tem uma linha 300. O jogo de pneu Bridgestone, Batax, BT, 45. Eu não sei se... Mas acho que a linha 300, vocês não vêm com o diabo do rosto. Dois, você trocou essa porra? Qual é que é? Bom, beleza. Blatax, BT, 45. Tá. Tudo bem. Me preparo para uma curva. Digamos que me preparo na entrada a 100 km por hora. A curva não tem uma parte que é mais fechada. O grau da curva é contínuo. Se eu diminuir a velocidade nesse tipo de curva, significa que eu estou fazendo a curva errada. Eu teria que sempre aumentar a velocidade depois de já ter entrado na curva. Então, a curva errada é uma pergunta. Eu teria que aumentar a velocidade já entrado na curva. E depois tem aqui. Track Day. Vou fazer uma curva. Vi que entrei um pouco mais forte. Que devia sair do traçado limpo. Vou para a parte mais suja. Isso aumenta drasticamente a chance de eu cair? Então, você fez três perguntas aqui, viu filho? Então, vamos lá. Vamos fatiar aqui. Se eu diminuir a velocidade nesse tipo de curva, uma curva de grau contínuo, que ela não fecha no meio e tal, significa que você está fazendo errado? Depende. Porque na curva, uma curva de raio contínuo, o que é legal? A progressividade do acelerador, porque é o seguinte, eu já expliquei em alguns vídeos. Quando você entra em uma curva, a entrada está dependendo da roda dianteira. Mas depois que você já apontou onde você queria, quem está empurrando é a roda traseira. Para a roda traseira estar empurrando, é necessário o acelerador que seja contínuo, porque quando você é contínuo, você consegue transferir melhor a massa e a moto vai chacoalhar mesmo, mesmo que seja um contínuo dócil e progressivo. É melhor que seja, aliás, na estrada dócil e progressivo. Ou, se caso estiver muito ruim, que você mantenha o giro lá. Então, você entra... Tipo, dá aquela mantida só para você ver qual é a curva tal, mas não afogar e aí você sai. Ou afogar o acelerador, que é perigoso, porque daí você transfere e dependendo da situação, se o asfalto não estiver legal, se o pneu não estiver legal, se a curva fecha, você se assusta, aí sobrecarrega mais um freio dianteiro, alguma coisa assim, aí fecha a frente e você vai embora. Muitas vezes, quando você espalha na curva, você fecha um pouco o acelerador, quem não quer o freio traseiro, e dianteiro não vai usar, porque você vai afundar a frente, vai acabar com o fundo de curso, ela vai espalhar. Você fecha um pouco o acelerador, ela volta. Tanto é que quando você está frenando e você entra na curva, a gente fecha o acelerador, ela vem casando onde está, entrou, você vai lá e começa a abrir. Então, fechar o acelerador para a moto voltar um pouco, você pode. Tem que tomar cuidado, mas você pode. Fecha dócil, abre dócil. O ideal é sempre você abrir progressivamente. Se não der para abrir, que mantenha. Mas, fazer a curva errada ou não, porque você fechou, depende. Talvez se você fechou o acelerador, é porque você estava espalhando. Então, você fechou para poder voltar em uma trajetória segura. Então, eu não sei se seria errado dizer, porque eu precisaria ver esta curva, como você está entrando e como você está saindo. Mas, o ideal é sempre abrir o acelerador progressivamente. Eu teria que sempre aumentar a velocidade depois que já entrou na curva? Então, eu respondi já essa segunda pergunta, eu vou falar de novo. Por que é interessante você aumentar a velocidade depois que entrou na curva? Primeiro, a foto tem que estar apoiada na traseira. Você consegue apoiar na traseira acelerando. Quando você apoia, você tem um contorno da curva melhor, que é o apoiar na traseira que está te levando. O dianteiro, você só vai direcionar para onde você quer ir ou não. Então, quando você abre, a moto fica mais estável, ela chacoalha menos e você consegue ter mais controle e progressividade para ir para o teu foco, para o teu objetivo, ponto de saída da curva. Então, o ideal é sempre você aumentar a velocidade na curva, porque se você diminui, 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 você vai jogar o preço para a gente, ela vai fechar e vai cair. Track Day. Vou em uma curva, fique em treino um pouco mais forte, deveria sair do traçado limpo. Vou para a parte suja. Isso aumenta drasticamente a chance de eu cair? Aumenta, mas não também. O autódromo, ele apesar de, é claro, a parte limpa, é a parte onde está tendo movimento, é a parte que está aquecida, é a parte que está bonitinha, mas ele é um pouco, ele é mais limpo que uma rodovia. Então, você ir por uma parte suja, talvez o teu cérebro já está com uma sensação estranha, aí fica o frio na barriga maior e você fica com um pouco mais de fina na motocicleta porque você aumentou a sua tensão. Talvez ela fique um pouco mais leve, porque a aderência está um pouco menor lá, mas o que você tem que fazer? Ser sutil e voltar no traçado. Não significa que você vai cair. Você acaba caindo porque você já sabe que você quer sair do traçado, aí você acha que está sujo, aí você liga o modo emergência, freia mais forte, acelerada mais forte, ou deixa a moto no neutro empurrando e aí a chance de cair é maior. Se você contar, o pneu ele é bem feito, ele vai conseguir te aderir a alguma coisa, mesmo que seja numa dificuldade, porque se na chuva a gente consegue ter um pouco de aderência de pneu, com certeza numa parte limpa, que não tenha óleo, não tenha nada, a chance de você cair é pequena, mas você já está assustado porque você já sabe que você saiu do traçado, entendeu? Mas não necessariamente você vai cair. O ideal é você não tentar forçar tanto a frenagem. Veja só, você não é rápido porque você entrou forte, você é rápido porque você saiu forte. Então não se preocupa tanto com a entrada de curva, mas com a saída de curva. Essa é uma dica que eu posso dar para você. E para todos, inclusive. Igor. Durval responde. Boa noite, Durval. Eu me chamo Igor Parente. De quem? Ei, cara. O piloto há um ano possui uma Twister de 2016. E passei por uma situação que me deixou intrigado. Certo? Estava entrando numa via expressa, onde o seu acesso é uma subida e a curva fechada. Tipo caracol. Legal. Tá, tipo retorninho. Para completar, eu ainda estava engarupado. Legal. Tive que aumentar um bocado a aceleração, pois já era subida. Ok? Em seguida a moto começou a me jogar para fora. Daí eu desacelerei um pouco. Não me desesperei, mas aí chega a minha dúvida. A moto começou a perder a tração na roda traseira. No fim, consegui estabilizar ela. Já era a saída da curva. Qual seria a sua dica para uma posta de situação igual a essa? A questão é a seguinte. Primeiro, você está andando engarupado. Você arrumou a moto para você e o garupa? A pré-carga está feita para vocês dois? Por quê? Porque senão ela fica um bombolê. Ela fica aqui. O que acontece quando a traseira está assim? Ela faz isso e joga para frente. Faz isso e joga para frente. Aí a frente fica assim. Por mais que seja uma coisa meio que não muito tal, não sei o quê. Quando a traseira fica fazendo isso, a frente fica fazendo isso aqui. É normal que a moto vai ficando meio bosta e vai saindo da trajetória. Ela está fazendo assim. Entendeu? Então, como é subida, você conseguiu corrigir com mais facilidade. Se fosse descida, a brincadeira seria a pior. Mas, a questão é a seguinte. Talvez você achou que era muito fechado, desacelerou muito, voltou a acelerar, tirou as mãos, voltou a acelerar, depois desacelerou um pouco mais forte e você foi trabalhando a suspensão e foi cagando nela. O que você tem que fazer em uma situação dessa? A mesma coisa que eu expliquei no e-mail anterior. Abrir progressivo. Talvez não inclinar tanto, porque se você inclina mais e a suspensão está mais mole, a chance de acontecer isso aqui é maior também. Por quê? Porque vocês não estão saindo da moto, vocês estão montando em cima. Então, está tendo a reação da moto, está tendo a reação de vocês. O que você faria para melhorar isso? Entraria um pouco mais lento e seria progressivo no acelerador. E quando você vai aliviar, alivia de uma forma sutil. Então, é isso aí. Mas eu acho aqui que dessa questão, pode ser que a pré-carga dela está para uma pessoa e aí ela deu umas bambeadas, umas cabeçadinhas e foi te jogando para fora. Então, essa é a minha dica. Arrum a pré-carga e acelerador constante e abrindo. Entra um pouco mais lento para você poder ter uma constância no acelerador. E não é porque encaixou a curva, que você já está vendo aqui, não acredita que eles dão uma fechada no meio. Entendeu? Então, é importante você ter sensibilidade e sempre trabalha do meio para dentro, nunca do meio para fora. Porque se fechar, se você estiver aqui dentro, você pode vir para o meio. Se você estiver no meio, você pode vir para fora. Se você estiver na fora, você vai lá no guardrail. Entendeu? É isso aí. Estrada é diferente. Por isso que quando a gente sai da estrada e vai para a pista, a gente estranha tudo. Porque você está acostumado a ficar contornando a curva, a ficar pertinho, porque se der merda, a pista é pouco. E na... A parte de asfalto é pouco, a tua faixa. E na pista não, você tem que usar a pista inteira. Então, você espalha, você fala, caralho. Mas está errado isso aqui, porque eu estou acostumado a contornar. Então, é isso que acontece. Alexandre Alberto, como matar um mecânico? Esse é o assunto. Fala, dúvida, tranquilo. Meu nome é Alexandre, eu falo de Goiânia e a minha dúvida é o seguinte. Como se mata um mecânico que fala que a hora de motor é tudo igual, que pneu só dá diferença no preço e fluido de ferro também é tudo igual? Eu sei que é crime, mas como proceder com esses profissionais de mecânica? Forte abraço, está muito guedo. Aí, nesse caso, eu recomendo que você troque a mecânica. Eu já expliquei num outro Durval Responde sobre a dificuldade mental de algumas pessoas em não evoluir com o aprendizado. Existem pessoas que não evoluem, que elas são isso. Então, o que eu aprendi na minha vida durante um tempo? Errei muito já nessa vida, mas aprendi sempre. Quando você não consegue mudar pessoas sabendo que o que você estava falando é melhor, você sai, você muda você, porque não adianta, é tempo perdido lá. E o seu tempo é precioso. Não adianta ensinar um mecânico desse. Deixa ele lá. Como é que você faz? Saindo. Se o próximo cliente sai também, se o próximo cliente sai também e todo mundo sai, o dono vai fazer alguma coisa e vai entender o que está acontecendo. E aí, no feedback, ele pode mandar um e-mail para vocês. Aí, vocês colocam que o mecânico é um cocô. Aí, logo, o mecânico vai ser eliminado. Entendeu? Você tem que chegar igual uma vez que eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que... Eu não sei se essa frase... Eu não sei se isso é história verdadeira ou não, mas tinha um projeto na Ford rolando de um carro. Caraca, irmão. Acabou a bateria da câmera. Só para você ter uma ideia de quanto duro um door responde. Falou pra cacete. Eu não sei se é verídico ou não é uma história, mas aí estavam desenhando um carro novo, um projeto e tinha que decidir a cor. Aí os caras, é, vamos fazer azul, vamos fazer preto, tem um monte de cara na mesa. Aí chegou um fundido lá da Ford e falou assim, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, desde que seja preto. Então, é esse exemplo que eu quero dar para você quando você encontrar uma pessoa assim. Então, você doutrina o cara do jeito que você tem que fazer porque você é o cliente. Logo, a moto é sua e você escolhe o que você quer colocar lá não mecânico. Beleza, filho? É claro, se você fizer uma atrocidade, aí o mecânico tem que te orientar. Mas nesse caso aqui, irmão, é o contrário. Você tem que orientar esse mecânico e acho que ele não devia nem estar. Vamos lá, próximo. José Mauro. Eu vou fazer acho que mais um só, esse mais um, porque já está ficando meio nervoso aqui, né, velho? Mas tudo bem, vamos lá. José Mauro. Quais os malefícios causados na caixa de entrada ou motor em geral pelo excesso de aperto na corrente? Às vezes que estiquei muito a corrente senti que ia engatar as marcas ficam um pouco mais duro e às vezes meio que dava uma arranhada. Até mesmo em alguns estalos. Então, filho, é assim, ó. Eu aprendi na pista isso. Até então também eu era um forcador de correntes. Mas você deve deixar pelo menos um centímetro de folga na corrente. É um pouquinho. Isso aqui tem que fazer. Quando você deixa a corrente muito esticada, é bom para a concessionária. Por quê? Porque você estoura a coroa mais rápido. Você vai moendola mais rápido. Quando você passa em buraco e perfeição que eu estou estrelando, a moda dá aquelas trancadas assim. Isso vai fazendo aquela guitarra na corrente. Então, a tua relação vai para o saco antes. Consecutivamente mais travado, quando você engata a marcha que a corrente dá um pulinho, você sente mais. Então, o estalo é maior. E para reduzir, a facilidade de travar a roda é muito maior. Então, você força mais também travar a roda traseira com a corrente mais esticada. Quando você deixa uma folguinha de um centímetro mais ou menos, primeiro, ela não vai escapar pegando num buraco, ela não vai pular para fora. Você deixa a moto mais leve no sentido de relação. Então, ela entra mais fácil, gasta menos o sistema inteiro, pinhão, coroa, corrente. Fica mais suave, tanto para reduzir como para engatar a marcha. É melhor para a vida útil da sua relação. Estou falando de um centímetro na rua, porque um centímetro é pelo e a sua moto vai ficar mais gostosa. Na pista, às vezes, eu uso até dois centímetros de diferença, que na redução, quando eu vou pum, 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 é melhor. Então, a durabilidade fica melhor com a relação sem ser enforcada. Como a gente tem muito buraco aqui, nesta maravilhosa cidade em São Paulo, não dá para deixar tão mole, porque senão, a corrente também fica batendo na balança, fazendo um monte de barulho estranho. Então, deixa um centímetro, não deixa enforcada não, que você vai ver sua moto fluir melhor. Ô, filhos, eu vou pegar o último aqui, senão vocês não vão aguentar e essa porra vai desligar de novo quando eu estou vindo ela piscar. Então, eu vou no último rapidão aqui, mas depois a gente faz mais. Tem mais, você sabe que sempre tem dólar. Duval responde, gasolina a tempo. José Júnior. Caraca, mas o outro não é José também? José Mauro, José Júnior. Felho, responde aí, tem uma seje para trabalhar e umas 600 para o rolê, mas o rolê acontece a cada dois meses. Sendo assim, eu dou a partida uma vez por semana nas 600. Good. Bom, isso é bom. A gasolina fica no tempo mais ou menos um mês. Próximo para o assistimento. Beleza? A minha também fica assim. Aí rola dúvida, vai prejudicar a moto? Pelo pouco tempo de uso e muito tempo no tanque? Quanto a gasolina, pode ficar dentro do tanque sem que estraga a motoca toda? Abraça, let's together, é nozes. Olha, filha, a minha moto, ela fica assim, às vezes um mês sem andar. Então, por isso que usamos Podium, V-Power ou Premium da Ipiranga. A Premium também me disseram que é boa, não testei ainda, mas falaram bem dela. Mas vamos pôr, V-Power ou Podium? Porque como é uma gasolina melhor, que era a gasolina que devia ser comum essa e a V-Power não sei se é outra gasolina, tem menos álcool, tem menos coisas, então a gasolina vai apodrecendo menos lá no tanque, entendeu? Então essas gasolinas você pode deixar guardada, porque até no máximo dois meses, é melhor você secar o tanque porque aí vai dar merda, entendeu? Na bomba de combustível, alguma coisa assim. Mas um mês dá pra deixar. Gasolina comum, um mês, jamais, esquece. Vai enferrujar, vai dar merda, vai fazer aquela porra, é um caralho. Então, você vai deixar um mês, deixa a gasolina boa lá, não tem erro. Como você vai pro rolê, a hora que você der lá, você fica uns cinco minutos no grifinho, 140, 120, lá com as borboletinhas abertas, ela já dá aquela e já dá aquela limpara, entendeu? Já manda tudo pro escapamento e vai embora. Então é isso aí. Gasolina, quanto tempo pode ficar no tanque? Um mês, que seja a gasolina boa. Mais que isso, eu recomendo tirar. Tá bom? Ô filhos, eu acho que é isso, tem mais aqui, mas a gente fica pro próximo do Responde, tamo together total, em breve novidades, tem mais uma novidade pra vocês, tem, 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 vocês vão ficar contente. Eu tenho certeza, vocês vão ficar contente. Fica tranquilo, aí a gente volta. Eu volto, fica sossegado. Pretendo ter voltado já com o site no ar e com esse problema resolvido. Curso, dia primeiro agora, eu espero você, vamos lá, together, fazendo capoava. É nóis, um beijo, fica com Deus, dê um beijo em casa, na família, em todo mundo. Hum? Isso.